Dodô, queria que você falasse um pouquinho da sua alegria de fazer seu primeiro gol como profissional aqui no estádio, na carreira. Fala um pouco dessa sensação que você viveu sábado. Foi uma sensação incrível, porque estava esperando essa oportunidade e na hora que eu fiz o gol, eu já saí pulando a placa, já saí para a torcida assim. E saí vibrando muito, porque dentro de mim eu queria me explodir de felicidade, foi uma sensação incrível. Dodô, e depois do gol, como foi o final de semana? Você treinou no domingo, mas como foi com a sua família, conversa e tal? Todo mundo te perguntando sobre o gol. Ah, então, foi muito legal, porque até minha mãe chegou até a se emocionar com o gol, na hora ela me falou. E meus familiares também ficaram muito felizes, me mandaram mensagem dizendo que foi um belo gol. E ficaram muito felizes por mim, por ter conseguido fazer um gol. Então, Dodô, você vem trabalhando forte no dia a dia, o Emerson vem falando bastante de você nas entrevistas. Você espera uma vaga agora no time titular? É, vou continuar trabalhando firme. Eu fiz um gol, mas eu sei que eu posso dar mais. Quando eu tiver mais oportunidade, eu vou mostrar. Mas se eu tiver oportunidade como titular, eu vou dar meu máximo para que eu possa me firmar aqui no Botafogo e conquistar a confiança do Emerson Maria e da comissão toda. Dodô, e como foram os momentos ali de quando o Emerson te chamou e falou que você ia entrar? Porque até então você tinha jogado pouco tempo, né? Dois jogos até então e dessa vez você jogou 45 minutos no segundo tempo. Como foi a conversa dele com você? O que ele te passou naquele momento? É, ele me deu um abraço lá no vestiário, pegou e falou assim, ó, você está merecendo, você treinou bem, fiz uma semana boa. Então vai lá, faz o que você sabe e eu confio em você. E aquilo lá me deixou bem mais tranquilo, que quando eu entrei dentro de campo já estava mais solto. Depois da vitória contra a Ponte, 4x1, né? Um resultado que acho que ninguém esperava pelo placar. O que mudou o comportamento da equipe nesse jogo contra a Ponte Preta? Eu acho que a gente não fez nos outros jogos, a gente fez nesse, que a gente pôs agressividade. A gente aumentou nossa agressividade, você vê que a gente estava marcando a todo tempo na pressão. O calor estava atrapalhando um pouco, só que a gente não deixou subir para a cabeça e a gente continuou em cima aqui dos caras. Eu não deixo eles jogarem, porque quando a gente joga em casa tem que ser assim, a gente tem que mandar no jogo e a gente tem que impor nosso ritmo para o adversário sentir e ficar com a bunda lá atrás, porque bota fogo dentro de casa e é uma equipe muito forte. O torcedor pode esperar uma outra partida, como foi contra a Ponte Preta, diante do Figueirense? Sim, como pode ser uma partida bem melhor e se eu puder jogar, se eu entrar, eu vou dar o meu melhor também e como toda a equipe também vai procurar a perfeição a cada dia.